Olá, neste vídeo eu quero resolver um problema da Olimpíada Internacional de Matemática. Foi o primeiro problema de 2018, em duas cidades da România. Bom, o enunciado do problema fala, 6 a gama ou 5 círculos do triângulo acotângulo ABC. Notem aqui, em problemas de Olimpíada a figura não é dada. O estudante tem que construir a sua figura. O único que é dado para o estudante é o texto do problema. Então, como construir triângulos acotângulos? A gente já discutiu isso em um dos vídeos. Eu coloco um segmento, por exemplo, no horizontal. Encontro um ponto médio. Trazo a circunferência, concentro no ponto médio e rallo a metade do segmento. Esta que está indicada aqui. E coloco o ponto A, ou ponto extra, fora dessa circunferência. Isso garante que este ângulo é menor que 90 e os três ângulos são menores que 90. Que é o sentido de triângulo acotângulo. Agora, outra construção importante aqui, nesta primeira linha, é o 5 círculo. Como é que faz a construção do 5 círculo? Eu tenho que trazar duas mediatrizes. Esta linha aqui, pontilada. É a mediatriz do segmento A, B. Ela passa pelo ponto médio do segmento A, B. E é perpendicular ao segmento A, B. E aprendemos a fazer a construção da mediatriz em outros vídeos das nossas vídeo-aulas. E esta outra linha aqui, é a mediatriz do segmento A, C. De novo, é perpendicular e passa pelo ponto médio do segmento A, C. As duas se encontram num ponto chamado circuncentro. Denotado aqui com a letra O. Bom, essa é a construção correspondente só à primeira frase do problema. Agora, continua a leitura. Os pontos D e E estão sobre os segmentos A, B e A, C, respectivamente. D sobre A, B e E sobre A, C. De modo que A, D é igual a E. A, D é igual a E. Então, já estou indicando aqui que esses dois segmentos têm o mesmo comprimento. As mediatrizes de B, D e C, E, intercente nos arcos menores de A, B e A, C, de Gamma, nos pontos F e Y, respectivamente. Então, aqui eu tenho que... As mediatrizes de B, D, aqui tenho outra mediatriz, não estou colocando dela toda. Intercente é o arco menor de A, B. Eu tenho o arco A, B, este é o arco menor e este outro seria o arco maior de A, B. Então, a mediatriz de B, D e... Esta daqui... Intercente é o arco menor de Gamma em F. Aqui localiza ponto F. E a mediatriz... D, C, E... O D, C, E... Esta linha aqui... Intercente é o arco menor de A, C, D, Gama, no ponto F. Aí localiza este ponto F. Probe que as regras de E e F e E são paralelas. Então, eu construo esta regras, construo esta regras. E o que a gente tem que mostrar, a gente tem que provar que essas duas regras são paralelas. Como que provo que as duas regras são paralelas? Bom, uma das estratégias é trazar uma perpendicular a uma delas. E mostrar que a intercenteção com a outra também acontece de forma perpendicular. Se eu consigo mostrar que este ângulo A, que F é um ângulo gerto, um ângulo de 90º. Então, eu consigo mostrar que este segmento de E é paralelo a esse segmento de F e E. Talvez essa vai ser a nossa... Um dos caminhos que vamos usar. Em outro vídeo, eu vou usar um segundo caminho, que usa outra estratégia para provar que as regras são paralelas. Bom, trazar uma perpendicular, este triângulo de A e é um triângulo isósceles. Em um triângulo isósceles, a altura, que é o que produz um ângulo gerto aqui, é também bicentriz. Talvez essa bicentriz intercepta o arco BC no ponto P. Como é bicentriz, aqui eu tenho os mesmos ângulos. Eu estou enxergando aqui os mesmos ângulos. Então, estes dois arcos, BP e PC, têm a mesma medida. E estas cordas, BP e PC, também têm o mesmo comprimento. Então, isto daqui é bicentriz, mas também é altura. Bicentriz e altura, aqui correspondente a este ângulo de aqui. O próximo passo, eu vou continuar. Aqui eu tenho a mediatriz. A mediatriz, qualquer ponto, é um triângulo isósceles. Isso a gente já também tinha visto nos primeiros vídeos. Estes dois ângulos são iguais. Porque o triângulo isósceles, o ponto F, está sobre a mediatriz do segmento BD. Este ângulo daqui, o ângulo FDB e o ângulo ADK, estes dois, são opostos pelos vértices, são idênticos. E também vai acontecer que este ângulo daqui, o ângulo AKF e o ângulo ABF, são congruentes. E isso por quê? Olha, o ângulo, os dois são ângulos inscritos na circunferência. Então, esses dois ângulos inscritos na circunferência, que estão enxergando o mesmo arco. Então, esses dois ângulos inscritos na circunferência, que são congruentes. Consecuentemente, aqui eu tenho esses quatro ângulos em vermelho, que têm a mesma medida. Assim, estes dois ângulos, o ângulo ADK e o ângulo AKD, se esses dois têm a mesma medida, significa que o triângulo ADK é isósceles, de base de K, e os lados de A, e a K têm a mesma medida também. Então, eu, este segmento, a K posso pintar de amarelo, e vai ser igual a este que eu conhecia. Agora vamos fazer um processo análogo de este outro lado. Como seria do outro lado? Novamente, aqui eu tenho uma mediatriz. Qualquer ponto sobre a mediatriz vai produzir um triângulo isósceles. Este triângulo é E, E, C e isósceles. E estes dois ângulos, os ângulos da base, têm a mesma medida. Com isósceles, eu posso extender este segmento, o segmento de Y, pode ser extendido. E eu, pode ser que estes dois ângulos, os ângulos A, E, L e o ângulo Y, E, C, são opostos pelo vértice. Estes dois ângulos são opostos pelo vértice. Agora vamos enxergar estes dois ângulos. O ângulo Y, C, A e o ângulo Y, L, A. Os dois são inscritos na mesma circunferência, e eles se enxergaram no mesmo ângulo, o ângulo A, E. Então, consequentemente, estes dois ângulos são congruentes. Então, eu tenho que estes quatro ângulos são congruentes. Como estes dois são congruentes, então eu posso afirmar que este lado, L e A, que não tinha até agora, é congruente com o lado A, E. Porque aqui este triângulo A, L e E é isósceles. No próximo passo, a gente vai querer mostrar que este, que esta corda F, L, tem a mesma medida que a corda F, B. Como vamos, a gente vai fazer isso? Vamos seguir os pasos por aqui. O ângulo F, B, D é inscrito, e ele é metade do ângulo central. Este ângulo daqui, F, B, D. E também posso falar F, B, A. Ele é um ângulo inscrito na circunferência. E ele é a metade do ângulo central. O ângulo central seria F, O, A. Então, ele está enxergando este arco daqui, o arco F, A. E o arco F, A é composto de duas partes. O arco F, L e o arco L, A. Então, para eu calcular, o ângulo F, B, D é a metade da soma dos ângulos, das medidas dos ângulos F, L e L, A. Agora, por outro lado, a gente fez para este ângulo. Este outro é igual, tem a mesma medida. Mas L é um ângulo, está no interior, o vértice está no interior da circunferência, só que não está no centro. Então, esse é um ângulo excêntrico interior. Ângulo excêntrico interior. Então, como calcula um ângulo excêntrico interior? Eu tenho que considerar a semisoma, a gente viu, eu fiz um vídeo, dois vídeos anteriores, de este arco e este outro arco. São os arcos opostos, este arco daqui e este outro arco daqui. Para calcular o ângulo excêntrico interior. Então, eu, para calcular a medida do ângulo F, D, B, vai ser a semisoma deste arco com este outro arco daqui. O arco B, F e o arco AK. Só que aqui, aí, tem que os arcos L e A e os arcos AK tem a mesma medida. Acá, I e A, esses arcos tem a mesma medida porque as cordas correspondentes tem o mesmo comprimento. Então, eu vou chegar à conclusão que os arcos, se estes dois, tem a mesma medida. Estes dois ângulos são iguais. Então, as cordas FL e BF têm o mesmo comprimento e os arcos têm a mesma medida. Então, este arco FL e BF têm a mesma medida e as cordas correspondentes BF e FL têm o mesmo comprimento. Isto é a conclusão que a gente chega neste passo. Agora, vamos fazer a mesma coisa, uma coisa análoga do outro lado. O procedimento começa por este ângulo, o ângulo E, C, Y. Este ângulo daqui é um ângulo inscrito. Este ângulo também posso ver como A, C, Y. Ele está enxergando esta corda, a corda A, Y, que é formada por duas partes. A, K e K, Y. Então, este ângulo vai ser a metade. É um ângulo inscrito. É a metade do ângulo central. Metade do ângulo central. Então, vai ser a soma dos comprimentos dos arcos. Da medida angular dos arcos, a K e K, Y, dividido em dois. Vai ser a medida deste ângulo daqui. Agora, para este ângulo, que é idêntico a este. Este é um ângulo excêntrico. Está fora do centro interior, interior, interior da circunferência. Então, aí eu tenho que considerar a medida dos arcos de este arco. A semisoma da medida deste arco. E a medida deste outro arco daqui, O, L, A. Então, eu vejo o A, L e o C, Y. Porém, a gente tem que, Q, L, A, A e a K tem a mesma medida. Então, o arco, o arco, o arco, o arco, o arco, a K e A, L, tem a mesma medida. Com isso, a gente chega à conclusão que os arcos K, Y e C, Y, tem que ter a mesma medida. Como estes dois têm a mesma medida. Então, estes dois têm que ter a mesma medida. E agora, a gente já vai para o passo final, que vamos calcular, de fato, quanto vale este ângulo A, Q, F. Este ângulo é um ângulo excêntrico interior. Então, como calculo o comprimento deste ângulo excêntrico interior? Vai ser o arco AF, mais o arco YP, ou PY, dividido em dois. É a semisoma dos arcos opostos. Este arco AF e este arco PY. Só que o arco AF, o arco AF tem duas partes. E agora, por sua vez, o arco AL, o arco L, é igual a do arco AF, então, eu posso, em lugar de escrever o arco AL, eu posso escrever que ele é metade do arco KL. O arco AL é metade do arco KL. Por isso vai aparecer um 4 embaixo. Troca AL e KL sobre dois. Então, eu tenho dois, e este dois aparece um 4. Então, eu posso escrever que o arco LF é metade do arco LB. O arco LF é metade do arco LB. Então, eu posso escrever que o arco LF é metade do arco LB. O arco LF é metade do arco LB. Eu posso ver o arco LB. E esse ângulo entre 60º e 60º, dividido por 490º. Então, com isso, acabamos de provar que este ângulo, o céntrico interior, é de 90 graus. Com isso, esta recta, se esses dois ângulos, o D, J, P e o J, Q, F, são de 90 graus, então, esses dois segmentos, D, E, F e E, são paralelos. Então, é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri